Música Quarta carreira finalizada, iniciamos a quinta carreira, mais uma carreira ímpar, ou seja, lado direito do trabalho. Inicio seguindo o mesmo que a carreira ímpar anterior, a terceira carreira, repito o mesmo processo na quinta. Sigo agora fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até chegar ao intervalo antes da trança. Finalizei os pontos altos, faço duas correntes e vou trabalhar um ponto alto duplo em relevo pra cada um dos oito formando a trança. Como estamos no lado direito, prendemos na parte da frente do ponto. Então, um ponto alto duplo em relevo pra cada um dos oito pontos que formam a trança. Agora, trabalho os dez pontos altos, inverto a posição da pipoca vindo pro primeiro intervalo... E trabalho os intervalos, faltando um antes de chegar no bloco eu paro, mostro essa parte pra vocês e vamos trabalhar mais uma carreira de desenho do losango. Bem, já chegamos aqui ao losango, onde trabalho o bloco com os quatro pontos altos, faço duas correntes... Vamos trabalhar a pipoquinha, a primeira pipoca, fazendo os cinco pontos altos... Fecho no avesso do trabalho, pois estamos no lado direito, faço duas correntinhas e entre uma pipoca e outra vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, faço duas correntinhas e no próximo intervalo vou fazer mais uma pipoca. Cinco pontos altos... Prendo no lado avesso com um ponto baixíssimo formando a segunda pipoca. Faço duas correntes e faço duas correntes e trabalho o meu bloco com quatro pontos altos. Vou trabalhar agora a parte vazada, duas correntinhas, um ponto alto e repetir o mesmo processo do outro lado da carreira, em cima do losango, fazendo as pipocas, os dez pontos, a trança e a parte dos pontos com os vazados no final. Quinta carreira finalizada, vamos iniciar a sexta, repetindo o mesmo processo que fizemos lá na quarta. Fazemos cinco correntinhas, faço o bloco com quatro pontos altos... Duas correntinhas, pulo dois pontos da carreira de base e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até chegar nas correntinhas antes de trabalharmos os oito da trança. Então, vou seguir e volto pra passar essa parte da trança. Finalizei os pontos altos, duas correntes e um ponto alto duplo pra cada um dos oito na parte da trança. Prendendo na parte de trás do ponto pra que o relevo se forme do lado direito. Finalizei a trança, vou fazer os dez pontos altos, a pipoca e venho trabalhando já a última carreira do losango nessa parte onde eu vou crescendo o losango. Terminando essa, na próxima nós já vamos começar a diminuir pra formar o outro bico dele. Finalizei os dez pontos altos, a pipoca prendendo barriguinha pra parte do direito e vamos começar o desenho do losango. Iniciando o desenho do losango, faço os quatro pontos altos, duas correntinhas e vou fazer a pipoquinha dentro do intervalo de correntes. Faço os cinco pontos altos. Prendo ao contrário, virando pro lado da mão esquerda, pois estamos no avesso e eu quero que a pipoquinha fique virada pra frente. Faço duas correntes, prendo sobre a pipoca, duas correntes, prendo sobre o ponto alto, duas correntes, prendo sobre a pipoca, duas correntes e vamos trabalhar a pipoquinha. Faço cinco pontos altos, faço cinco pontos altos, viro e fecho em forma de pipoca, faço duas correntes, prendo no último ponto do bloco com um ponto alto e formo o bloco com os quatro pontos altos. Agora, vou pra parte vazada e a seguir já inicio o próximo losango. Olha lá, a última carreira de abertura e logo a seguir tenho novamente o losango, passando pelos pontos, pipoca, dez pontos, trança e os pontos fechados. Ou seja, repetindo o mesmo processo aqui do lado esquerdo, o mesmo processo que nós fizemos do lado direito. Iniciamos a sétima carreira fazendo o bloquinho com quatro pontos altos, o intervalo e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até chegar ao intervalo de correntes antes das pipoca, antes da trança. E aqui na trança, nós vamos novamente cruzar os pontos fazendo o trançado. Terminei os pontos altos, vamos agora pra trança. Então, o que fizemos aqui? Nós vamos trançar a cada três carreiras. Uma, duas e três. Essa é a terceira carreira, a carreira onde vamos novamente cruzar os pontos. Duas correntinhas, divido quatro pontos para um lado, quatro para o outro e venho aqui percorrendo os quatro últimos pontos, fazendo um ponto alto duplo em relevo até completar os quatro. Completando os quatro, duas laçadinhas na agulha e volto lá no primeiro dos oito, onde vamos trabalhando ponto a ponto até completar os quatro. Então, o que nós vamos fazer agora? Essa foi a carreira em que trançamos. Depois, nós vamos fazer o avesso sem trançar. Novamente, o direito, então, já são duas sem trançar. E novamente, o avesso sem trançar. Três carreiras. Na quarta carreira, nós trançamos. Então, a cada três, fiz as três sem trança. Uma, duas, três. Aqui é onde eu transei, ó, e fiz uma, duas, três. Na quarta, eu tranço novamente. Então, cruzei os pontos e continuo a carreira normalmente. Faço os dez pontos altos, faço a inversão da pipoca, a pipoquinha está aqui, faço aqui o intervalo, e aqui a pipoca, e depois vou começar a diminuição do desenho do losango. Vamos iniciar a diminuição do losango. Faço quatro pontos altos logo após o bloquinho da carreira anterior. Então, já comecei a diminuição. Então, bloquinho da carreira anterior eu faço vazado e faço o bloco logo a seguir. Duas correntinhas e vamos trabalhar a pipoquinha no primeiro intervalo de correntes seguinte. Faço cinco pontos altos, fecho no avesso do trabalho com um ponto baixíssimo. Formei a primeira pipoca, faço duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. E vamos trabalhar mais uma pipoca. Cinco pontos e fecho. Faço duas correntinhas e vamos trabalhar o bloco. Quatro pontos altos. A seguir, vamos fazer o vazado. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e aqui já iniciamos o desenho do próximo losango. Vamos repetir. Aqui do lado esquerdo, o mesmo que fizemos aqui do lado direito. Já temos aqui as sete carreiras finalizadas. Então, vamos aproximar pra gente conferir o que já fizemos. Nós temos, já aqui o início, duas partes cruzadas. Ou seja, já trançamos, já cruzamos os pontos da trança duas vezes. Depois, vamos em direção à parte central, onde temos os dois losangos se formando. Já seguimos até a maior parte dele. E agora, já estamos diminuindo até conseguirmos fechar o losango. Vamos fechar na décima carreira. E do outro lado, do lado esquerdo, temos o mesmo trabalhado. Ou seja, como eu estou dizendo pra vocês, o que nós fazemos no lado direito, nós repetimos no lado esquerdo. O que facilita a nossa confecção. Ou seja, nós vamos repetir aqui o que fazemos de um lado, vamos fazer do outro. Dessa forma, nós vamos repetir agora até finalizar esse losango, carreira a carreira, como eu estou fazendo junto com vocês. Depois dessa primeira parte, dessas dez carreiras finalizadas, nós vamos fazendo cópia de dez em dez carreiras. Pra que se forme a base, até completar oito losangos. Ou caso você queira o tapete maior ainda, você pode ir trabalhando nove, dez, e assim por diante. Bom, agora vamos voltar pra confecção, fazendo a oitava carreira. Terminei a sétima carreira, vamos iniciar a oitava. Faço cinco correntes, prendo no último ponto do bloco e vamos fazer o bloquinho e depois mais um vazado. Duas correntinhas, pulo dois pontos da carreira de base e no terceiro prendo um ponto alto. Daqui pra frente, trabalhamos fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao último ponto alto antes do trançado. Volto pra passarmos a parte do trançado e depois fazer o desenho do losango. Terminei os pontos altos, duas correntinhas e vamos passar pelo trançado. Sempre quando nós trançamos, como eu mostrei pra vocês da outra vez, olha, fica um por cima do outro. Mas é só passar a mão aqui entre eles que a gente acha os quatro em cima e os quatro ali na parte de baixo. Então, vamos trabalhar prendendo na parte de trás do ponto, trabalhando um ponto alto duplo em relevo pra cada um dos oito. Finalizei o trançado e já fiz as duas correntinhas e os dez pontos altos que vão ser sempre iguais. Aqui vou fazer a pipoca, cinco pontos altos e depois já vamos diretamente pro desenho do losango que se forma na parte central. Bem, aqui ainda continuamos diminuindo, então estamos na parte do losango, aqui na parte, olha só, o centro do losango. E vamos fechar ainda mais, então, faço vazado. Em cima do bloco, com isso nós já vamos diminuindo, olha só, fechando, faço o meu bloco, dois pontos altos, e aqui bem no cantinho da pipoquinha, o último ponto alto. Faço duas correntes e no próximo intervalo faço a pipoca fazendo os cinco pontos altos. Fecho ao contrário, pra que o desenho da pipoquinha fique lá pro lado direito, faço duas correntes e olha só como as pipocas já estão lado a lado. Então, a gente vai fechando, então, a gente vai fechando até finalizar o losango. Aqui, mais cinco, fecho novamente. Faço duas correntes. E vamos trabalhar o bloco, quatro pontos altos. Depois de trabalhar o bloco, olha só como está o losango até agora. Nós temos bloco, aqui o intervalo vazado, pipoca, vazado, pipoca, vazado, e novamente o bloco. Então, ele já diminuiu bastante. Agora, nós vamos caminhar na parte vazada, fazendo duas correntinhas e um ponto alto, até encontrar o próximo losango, onde vamos repetir o mesmo processo que fizemos a gola. Agora, no lado direito, olha só aqui o lado direito do trabalho, nós vamos repetir agora no lado esquerdo do trabalho. Terminei a oitava carreira e já estamos iniciando a nona carreira. Aqui, iniciamos da mesma forma, ou seja, fazendo a cópia da carreira ímpar de baixo, olha lá, igualzinho. Pois estamos no lado direito, então, estamos fazendo carreira ímpar. No avesso, fazemos carreira par. Aqui, já estamos novamente na trança. E uma dúvida bem frequente, quando a gente faz os tapetes trançados, é de quantas em quantas carreiras eu vou trançar? Eu gosto da trança a cada três carreiras completas, na quarta eu tranço. Então, olha aqui, nós trançamos na carreira de baixo. Depois, lá pelo avesso, nós já fizemos uma carreira sem trança. Agora, vamos passar e fazer essa carreira também sem trança, que é o lado direito. Então, são duas. E depois, nós vamos fazer mais uma carreira no avesso. São três carreiras sem trançar. Aí sim, quando voltarmos novamente pro lado direito, nós vamos trançar. Nós vamos, daí, cruzar os pontos exatamente igual já fizemos por duas vezes. Então, sempre três carreiras sem trança e na quarta nós trançamos. Como agora estamos na segunda, ó, trança na de baixo, na que fizemos anteriormente, não temos trança. Então, fizemos uma sem trança. Agora, a segunda. Como estamos no lado direito, eu prendo meu ponto alto duplo em relevo pela frente. E vou fazer dessa forma, até passar pela trança. Depois que passar pela trança, eu faço os dez altos, faço a pipoquinha e vamos em direção ao losango. Já cheguei, passei pelo trançado e já cheguei lá no losango. Em cima do primeiro bloco, vou fazer o vazado e logo após o bloco, vamos trabalhar no vazado o bloco, diminuindo o losango. Olha só, como que a gente já consegue ver, olha, ele vai afinando. Agora, eu faço duas correntinhas e vou trabalhar uma pipoca só, nessa parte central. Olha só, como iniciamos lá, com apenas uma pipoquinha, depois eu vim pra duas, depois eu distanciei. Aqui nós começamos, ó, a fechar até ficar com as duas igual aqui embaixo e agora apenas uma. Então, faço a pipoca. Fecho no avesso do trabalho, pois estamos no direito, faço duas correntinhas e vou pro próximo vazado, o próximo intervalo de correntes, onde eu faço o bloquinho com os quatro pontos altos. Depois que eu fiz o bloquinho, vamos novamente trabalhar a parte vazada, duas correntes e um ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo losango. E tudo que fizemos aqui do lado direito, vamos trabalhar também aqui do lado esquerdo. Finalizei a nona carreira, já estamos na décima carreira, ou seja, do lado avesso, carreira par. Então, aqui eu estou fazendo, já confeccionando a décima carreira, onde eu estou fazendo uma cópia lá da oitava carreira. Então, é tudo cópia, gente. Virei o trabalho, estou do lado avesso, vou fazer a cópia da carreira anterior, carreira avesso. Então, essa carreira aqui de cima a nona, nós fizemos lá pelo direito. A oitava igual a décima, nós fizemos do avesso. Então, eu faço uma cópia da oitava, como eu já fiz uma cópia da sexta, como eu já fiz uma cópia da quarta. Então, trabalhei até passar aqui pela trança, ó, lá do avesso sempre fica esse relevo. Já fiz os dez pontos altos e a pipoquinha, e estou no vazado. E olha só que interessante, agora vamos fechar o losango. Fazemos as duas correntinhas, e aqui dentro do vazado, trabalho dois pontos altos. Venho logo após a pipoquinha, e faço mais dois pontos altos. Então, fiquei com um bloco com quatro pontos altos, e a pipoquinha embaixo. Vamos ver o que fizemos lá no início? Ó, fizemos dois pontos de cada lado, e a pipoquinha logo acima. Aqui, a pipoquinha, e dois pontos de cada lado. Então, fechamos o losango. Agora, venho pra parte vazada, onde vou confeccionar duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo losango. Onde vamos repetir o mesmo processo que fizemos do lado direito. Vamos confeccionar agora, repetindo o mesmo processo aqui do lado esquerdo. Dez primeiras carreiras finalizadas, e dessa forma, concluímos o desenho das carreiras, que também vamos prosseguir repetindo o mesmo processo, de dez em dez carreiras, por toda a extensão do tapete. Eu vou confeccionar o meu com oito losangos. Nós fizemos até agora um, e eu vou confeccionar até completar oito. Ou seja, agora, nós vamos trabalhar voltando lá na primeira carreira, que é uma primeira carreira vazada nessa parte central, e na segunda, vamos começar o desenho do losango. Então, dessa forma, nós vamos prosseguir por toda a extensão. Agora, eu volto na primeira carreira, vou fazer uma cópia da primeira carreira inteira, depois eu volto na segunda, vou fazer uma cópia da segunda carreira, depois vou fazer uma cópia da terceira, e assim até completar mais dez carreiras, fazendo o desenho do losango do começo até o final. Aqui, já na parte das tranças, nós vamos trançar a cada três carreiras. Ou seja, nós trançamos nessa carreira, que é a quarta carreira, então, na próxima, que é lá do avesso, nós não trançamos. Nós sempre vamos trançar pelo direito. Então, transei agora pelo direito, o que eu faço na próxima carreira vai ser avesso. Então, eu passo por ela e não tranço. Volto pelo direito, passo por ela e não tranço. Então, já são duas carreiras. Depois, mais uma carreira pelo lado avesso, que eu não tranço. Então, fiz três carreiras completas sem trançar. Na quarta carreira, nós trançamos. E nós vamos prosseguir dessa forma, pela extensão do tapete que você queira fazer. Se você vai fazer com sete losangos, se você vai fazer com doze losangos, não importa. As tranças sempre terão os pontos cruzados na quarta carreira. E assim, fica fácil entendermos o tapete, porque ainda temos a marcação central. Ou seja, trabalhamos aqui o início da carreira, olha lá, até a parte central, que é a parte, o lado direito. O lado esquerdo, vamos fazer uma cópia do lado direito. Ou seja, tudo que eu fiz ali do lado direito, eu também vou fazer aqui do lado esquerdo. A mesma quantidade de pontos, as carreiras iguais. Então, facilita bastante pra entendermos e podemos fazer o tapete, que fica depois com um desenho bem bonito, bem diferente. Então, vale a pena a gente confeccionar uma peça assim. Bem, pessoal, e agora o que eu vou fazer? Eu vou seguir no meu, confeccionando, como eu disse pra vocês, repetindo o processo de dez em dez carreiras. O meu aqui, eu vou fazer com oito losangos. Depois de completar os oito, eu volto mostrando a base em detalhes pra vocês. E depois, vamos dar continuidade fazendo o acabamento e colocando as franjas, que também é um diferencial. Bem, pessoal, temos aqui a base do nosso tapetão pra sala finalizado. Já temos os oito losangos formando toda a base de comprimento do tapete. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento. Bem, pessoal, mostrei pra vocês a base finalizada, vamos agora pro acabamento. Vou trabalhar uma carreira em meio ponto. Inicio vindo aqui pela lateral, onde faço duas correntinhas, pra quem ainda não conhece o meio ponto. Laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, e pego as três laçadinhas de uma vez só. Vamos trabalhar uma na lateral do ponto. Faço um ponto entre uma carreira e outra. Aqui nas correntinhas, trabalhamos um meio ponto. Nesse mesmo intervalo, mais um meio ponto. Então, fiquei com dois pontos sobre as correntinhas. E agora, vamos trabalhando um meio ponto sobre a carreira. Um meio ponto sobre o ponto, na lateral do ponto. Um meio ponto na união da carreira. Quando eu chego nas correntinhas, faço dois pontinhos. Na união da carreira, faço um, na lateral do ponto, onde eu tenho a parte fechada, faço um. Sobre a união da carreira, novamente, mais um. Dentro do intervalo das correntinhas, faço dois pontos. Então, vamos trabalhando dessa forma, até finalizar a lateral. Dois pontos na correntinha e ficam três aqui na parte da carreira fechada. Então, um, dois, três, dois nas correntinhas. Um, dois, três, dois no intervalo de correntinhas. Quando eu terminar essa lateral, volto pra trabalharmos o canto e também pra seguirmos em direção à próxima lateral. Percorri toda a lateral e já cheguei aqui no canto. No canto, fazemos duas correntinhas e já venho lá no próximo ponto. Onde agora, eu vou trabalhar um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Onde eu tenho o intervalo de correntes, eu coloco só uma correntinha. Por quê? Só um ponto sobre a correntinha. Porque depois nós vamos preencher fazendo as franjinhas, então ele já ganha mais volume. Pra não criar babado, a gente faz esse ajuste ao longo de toda a carreira. Então, olha lá, vou percorrer aqui até chegar novamente a correntinha pra gente colocar apenas um meio ponto. Aqui a gente caminha fazendo um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. A seguir, logo teremos as correntinhas. E vamos fazer o ajuste. Então, caminhei fazendo um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. E aqui onde eu tinha as duas correntinhas, coloquei apenas um ponto. Aqui eu faço a mesma coisa, tenho as duas correntinhas, faço apenas um meio ponto. E venho seguindo, fazendo um ponto. Um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Percorri a parte das tranças, aqui é onde eu trancei aqui. Vou percorrer dessa forma tanto de um lado quanto do outro, lá na outra trança. Aqui, um meio ponto. E vamos trabalhando... Um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Aqui onde eu tenho a parte aberta, aí sim, eu tenho que colocar dois meio pontos aqui sobre as correntinhas. Eu vou fazer até aqui e volto pra gente trabalhar essa parte juntos. Bem, cheguei aqui já quase a parte aberta. E vamos trabalhar aqui sobre a pipoca. Aqui no intervalo de correntes, eu coloquei apenas um meio ponto. E aqui eu coloco um meio ponto no primeiro, dois sobre a pipoquinha. E um logo após a pipoquinha. Nessa parte que eu chamo de parte aberta, pois nós temos as correntes e só um ponto alto entre as correntinhas. Mas aqui sim, eu preciso colocar os dois pontos e sobre o ponto alto, um ponto. Sobre as correntinhas, os dois pontos, sobre o ponto alto, um ponto. Porque se nós colocarmos só um, como essa parte é bem grandona, pega todo o centro do tapete, aí ele vai dar uma repuxada. Mas com esses ajustes que fizemos aqui no começo, ele já vai ficar assim, bem assentadinho, bem certinho. Aqui eu vou percorrer até o final dessa lateral e percorro também, como fizemos lá do outro lado, onde eu tenho as carreiras dos bloquinhos. E lá na parte de baixo, onde eu tenho a base do tapete, da mesma forma que fizemos aqui. Depois dessa carreira em ponto baixo, em meio ponto, eu volto pra trabalharmos a parte das franjas. Onde vamos colocar tanto no final, nessa carreira final, quanto lá no início, deixando as duas partes com a franja e a lateral com o acabamento que já fizemos aqui. Mas eu volto pra trabalharmos essa parte juntos. Finalizada a carreira em meio ponto, em volta de toda a base do tapete, vamos trabalhar as franjas. Estou na lateral, na parte de cima do tapete, onde eu tenho a parte fechada. Na lateral não vamos fazer franja, só na parte final e inicial do tapete. Então, venho e trabalho aqui vinte correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz as vinte, venho no próximo ponto, aqui, ó, sendo que eu tenho duas correntinhas, então é como se eu pulasse um e venho, pulo essa correntinha e venho no primeiro ponto. Prendo com um ponto baixo, faço novamente vinte correntinhas, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Depois que eu fiz as vinte, pulo um ponto da carreira de base e no próximo, prendo um ponto baixo. E vamos fazer dessa forma até finalizar essa lateral. Eu vou fazer alguns e volto mostrando pra vocês como ele vai ficando com a franjinha que dá um acabamento bem especial ao nosso tapete. Bem, pessoal, aqui eu já fiz mais um pedacinho e olha que bonito que vai ficando a franjinha aqui na parte de baixo do nosso tapete. Depois vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Bem, pessoal, olha aqui o nosso tapete já finalizado, franjinhas de um lado e do outro. E assim nós encerramos a aula do nosso tapetão da sala. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau!